E pera, 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 galerinha! Antes de começar o vídeo, quero estar dizendo pra vocês deixar o like, deixa o like aí se vocês querem que eu solto mais um vídeo hoje. Não sei que horas, talvez às 5, talvez antes, talvez mais depois, não sei. Mas é um vídeo diferente, de um jogo diferente que vocês escolheram, onde eu vi que muitos me mandaram no Twitter e me mandaram também nos comentários que o nome do jogo é Clash Royale. Algumas sim, ele já está gravado, já está editado, já está tudo bonitinho, ficou maneiro, mas é um jogo diferente do padrão do canal. Então, caso vocês queiram, já sabe o que deve fazer. Comenta e deixa o seu gostei. Não esquece disso, caso vocês queiram só ver algo diferente aí, beleza? Bom, é isso, e tenha um bom vídeo, e desculpa por esse vídeo ter ficado um pouco curto, mas... E dessa vez eu trago um episódio especial pra vocês, conforme prometido, que é o segundo episódio de Piratas do Mesmo Dia! E eu estava olhando nos comentários, galerinha, vocês deram bastante dica do que você está fazendo. Muitos falaram que não adianta eu ir lá querer matar o Enderdaio, porque o time inimigo já matou. Então, eu resolvi fazer um outro objetivo, que eu já vou explicar pra vocês qual que vai ser. Primeiramente, eu quero que vocês deixem um like aí, rebenta tudo, pra estar soltando mais um vídeo hoje no canal. Se vocês quiserem, é claro, eu estou pensando em trazer um vídeo diferente. Vocês comentaram bastante, vários, vários jogos que eu posso estar trazendo como terceiro vídeo. Então, eu só quero finalizar pra ver se vocês realmente querem pra eu estar soltando mais um trem louco desse. E o outro é pra vocês me seguirem no Twitter lá, seus erruelas. Seguem lá, arroba SkyMMS. Tá aí na descrição também, não custa nada, mano. Vai lá, segue lá, queria lá, vamos bater um papinho lá. Bater uns papinhos muito loucos, muito delicinha lá, mano. Às vezes eu solto até uns nudes lá, mano. Não é, mano? É meio louco mesmo, tipo, às vezes eu mostro a minha paçoca. O que eu estou falando, tá ligado? Não sei nem o que eu estou falando, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Me segue lá, porque é da hora o papo que nós bate lá. Muitas vezes eu falo sobre o vídeo que eu estou gravando, às vezes o servidor que eu vou jogar. Essas coisas muito loucas que a gente tem aí pelo mundão afora. Muito louco da loucura dos Minecrafts. Mas, basicamente, eu quero saber o que aconteceu também nesse trem aqui. Eu entrei, como não queria nada de nada no servidor. E, de repente, eu, ah, beleza, vou me preparar aqui. PAM! Eu estou... Farmer. É uma classe que não tem golpe. Eu não sei o que aconteceu. Essa classe não existe aqui. E eu simplesmente perdi o meu mago que estava quase level 40. Alguém me ajuda. Eu destravei um novo nível de jogo, tipo isso. Eu... O pé... Cachorro, filha da mãe! Mano, meus cachorros, eles têm sérios problemas mentais. Porque, às vezes, eu fico desconfiado, assim, deles. Porque eles são meio loucos da cabeça, mano. Eu não sei por que eles são loucos. Eu não sou louco, eu sou uma pessoa muito normal. Eles tinham que ser normais, igual eu. Mas, enfim, galera. O que a gente vai fazer nesse episódio? Não faço a mínima ideia. Porque meus planos eram nós enfrentarmos o Ender Drago. Só que daí não deu pra enfrentar o Ender Drago. Porque eles enfrentaram o Ender Drago. Aí, o que aconteceu? A minha classe mudou. E agora fica aí. Eu digo, o que vocês acham que é essa classe Farmer? Farmer. Sabe como eu saí fazer? Sabe que é porque eu estou construindo? Aí eu evoluí, virei um Farmer? Fazendo Farms? Mas eu não estou fazendo... Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas, o que eu sei, é que nós temos um novo objetivo. Que o nosso objetivo é invocar o Wither. Exatamente. Eu preciso invocar o Wither. Mas, primeiro, eu preciso me equipar. Não é me equipar. Agora eu preciso me equipar, porque eu não tenho golpe. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou deixar na mão de vocês para ver o que eu devo fazer. Vocês escolhem aí se eu volto a ser mago. Provavelmente eu quero voltar a ser mago, porque o meu mago era muito zica, mano. Dava hit kill em alta parada, muito louco aí. E agora ele está fulgado. Mas, antes de mais nada, vocês também me flodaram no comentário, dizendo que o time inimigo estava várias, várias vezes rondando aqui a minha base. Entrando na minha base, ficando na minha base assim, mano. E eu já fiquei meio pistola. Eu quero dar uma olhada. O que eles estão aprontando lá? Eu vou dar só... Só quero ir lá, mano. Só quero ir lá e ver o que está acontecendo, mano. Só para eles verem que eu estou por dentro do negócio. Que o bagulho comigo é louco, mano. Que o mago dos mago dos mago dos mago dos mestres dos grão-mago está de olho em tudo o que está acontecendo nesse lugar. E, primeiro de tudo, eu quero ir lá e deixar um recadinho para o meu caro amigo inimigo de peito, que eu vou arrebentar ele. Apesar, não sei mais se eu vou... Bom, vejam o que essas tropas inimigas estão aprontando aqui. Eu quero deixar o meu recadinho aqui para eles. Mas eu ainda estou cucado, cara. Cucado com esse negócio de farmer. Se alguém souber aí, que classe louca é essa? Nossa, eles têm cara pra caramba. Olha, eles têm pra caramba aqui. Só que eu não vou pegar nada. Ah, tá. Quando eu vejo isso aqui, será que eu acho que é o meu? É a mesma coisa. Eu não vou pegar nada, óbvio, porque isso é sacanagem. Mas eu quero fazer uma outra coisa aqui. Cadê? Cadê? Será que eles têm uma crashing table aqui, pelo menos? Eles têm uma crashing table, gente? Nem isso eles vão ter? Meu Deus do céu. Opo, o ovinho está... Esse povinho está pobre também, hein? Não vai falar nada, não. Ah, não. Mas eles têm aqui. Nossa, mas está uma confusão danada aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, cara. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos deixar um recadinho aqui pra esses tripulantes. Não sei se são tripulantes, mas eu quero deixar um recadinho bem na porta aqui pra eles aqui, ó. Bem na porta aqui, ó. Aqui, ó. Esse caizinho está de zóio. Vamos deixar aqui. Vamos deixar a outra aqui. Um dia e do outro eles vão ter que passar aqui. Esse caizinho... Esse caizinho está de olho em vocês. Agora eles sabem eu que o negócio aqui é guerra, entendeu? O que eu quero é que o circo pega fogo nesse trem aqui. Eu estou nem vendo. O bagulho vai ser louco. Ou não. O pessoal vai piorar as coisas. Olha a minha torre ali, mano. Olha o tamanho dessa torre, mano. Daqui a pouco eles nem vão ver, mano. Quero ir aqui mais e mais e mais e mais pra eles não verem até onde essa torre vai pra eu poder fazer o meu caminho gigante pra cá. E rebentar a boca do balão é tudo. Mas, enfim. Chega na enrolação. Acho que está na hora já de... Deixa eu só quebrar meu barco aqui, ó. Pô. Melhor forma de descer de um barco. Mas, enfim. O que eu pretendo fazer? Nós precisamos ir lá pro Nether e ficar lá até a hora que eu conseguir invocar o Wither. É, basicamente esse que é o meu objetivo. Então eu vou precisar pegar três cabeças de aquele esqueleto lá, né? Doidão. Aí nós conseguimos fazer o nosso Wither. Só que antes de tudo eu quero saber sobre essa classe Farmer, cara. Eu estou com o pé atrás. Mas como é meio complicadinho deixar o Wither, vamos indo pra lá. Vamos indo pra lá. Como é meio chato conseguir ser o Wither, acho que até lá eu vou conseguir pensar se eu vejo o que essa classe Farmer é. Pra ver o que ela é. Ou se eu mudo pro Mago. Eu provavelmente vou mudar pro Mago novamente. Porque como vi, ela não tem vantagem nenhuma. Ela não tem poder algum. Eu apertei todos os botões aqui. Ela não faz exatamente caquinha nada. Então... Eu vou ter que só ficar com... Eu só vou ficar com esse Farmer aqui só porque é curioso o negócio. Porque senão eu nem ia ficar com isso. Só pra ver qual que é o rolê dessa praia aqui. Beleza. O que eu tenho que fazer é subir nessas coisas loucas aqui, mano. Deixa eu fazer tudo madeira aqui. E aí, porcão. Não, não, porcão. Ô, porcão. Porcão tá maluco, véi. Deixa eu subir aqui, porco maldito. Tá maluco? Quer morrer? Já transforma no mar aqui. Isso vai ver. Tem sorte. Nossa, eu tô ferrado, mano. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu vou ter que... Nossa, mano. Eu tô muito ferrado. Mas, enfim. Eu vou ter que dar um jeito, né? Eu vou ter que dar um jeito aqui do que eu vou ter que fazer. Porque, tipo, mano. Sacanagem isso que aconteceu comigo. Na moral. Sacanagem. Ai, tem porco pra tudo que é lá nesse trem aqui, mano. Esse que é o problema. Eu esqueci de vir com uma espada, com alguma coisa assim. Danado. Vamos chamar por aqui. Ah, eu preciso achar aqueles Wither Skeletons. Eu sei que eles têm nessas coisas aqui, assim. Acho que pra lá, acho que vai ter mais. Deixa eu pular aqui. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui com a minha armadura. Pra eu ganhar as resistências e o coração dela também. Deixa eu fazer aqui pra ficar com mais vida. Opa, eu vi Wither Skeletor. Ali já tem um. Beleza. Não cai, amiguinho. Não cai. Não cai que eu quero você. Eu quero você, meu amigo. Vem cá. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu preciso dar um jeito de bater ele sem ele me derrubar. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Deixa eu subir lá em cima de novo. Ai, eu tô com esse poison, filha da mãe. Deixa eu bufar aqui. Acho que assim eu não morro. Beleza. Eu quero ver se dropou a cabeça dele. Dropou XP em um osso. E nada de cabeça de Wither Skeletor. Mas beleza. Pelo menos aqui eu vi que tem. Então é só ficar procurando, 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 procurando. Que uma hora a gente consegue. Eu preciso de três. Não vai ser fácil. Mas esse é o nosso novo objetivo, galera. Matar aquele Wither. Pra matar o Wither. Só pra matar o Wither mesmo. Só pra ser bem louco. E tem uns porcão. Meu Deus, tem Blaze ali. Só que eu só preciso arrumar sobre essa questão da minha classe agora. Agora eu fiquei com dúvida, galera. Será que vocês podem me ajudar? Será que alguém pode me dizer que trem louco é esse? Ai, meu Deus. Sobe. Sobe, maluco. Tem uns porcão muito louco aqui. Uns porcão muito louco ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Nesse lugar aqui. Eu só sei que eu preciso pegar a célula de cavalo, obviamente. Porque uma célula de cavalo é muito legal. E vocês também votaram pra ele estar fazendo a salinha do mago. Então, eu em breve vou estar fazendo a salinha do mago. Onde ele vai guardar aquelas poções muito loucas que os caras estão produzindo lá. Que eu nem perguntei o que é aquela produção. Vem que eu nem cheguei a ver ainda. Se vocês têm uma ideia. Tô tão perdido isso aqui. Ultimamente, eu tava só querendo construir aquela minha torre muito louca lá, mano. Que eu nem sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se aqui por cima eu ando e não acho nenhum tipo de Wither Skeleton. Mano, que coisa chata. Isso aqui é mais difícil. Sabe que os porquinhos estão de bem comigo? Espero que estejam. E aí, porquinhos. Vocês estão bons? Ah, estão bons. Deixa eu ver. Não é tão bons. Não estão bravos comigo mais, não. Também não sei por que ficar bravo comigo, mano. Fim nada. Sou mal humilde. Eu tô andando por aqui procurando aqueles bichos. E aí, porcão. Você viu aí um tiozinho cabeça meio louco aí, mano? Não precisava conversar com ele. Ih, acabou minha comida. Ih, rapaz. Eu vou ter que voltar lá pra pegar estoque de comida. Vou ter que verificar no próximo episódio o que a gente vai fazer. Se eu continuo com esse farmer pra ver o que acontece. Ou se nós muda. Meu Deus do céu. Eu vou acabar morrendo aqui. Isso sim. Ah, é. Tô atacando a dinamite lá embaixo. Pera bem. Ai, meu. Tá querendo me enterrado. Sou burro. Ai, meu pai. Eu também queria saber, galera. Eu tô muito confuso ultimamente com o canal. Ultimamente o canal, ele tá pegando às vezes uma views absurda. Mas às vezes ele pega uma views tão baixa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se é eu que tô errando. Ou se é o YouTube que não tá divulgando quando eu passo um vídeo. Então, se for possível, clica lá no sininho. Pra estar ajudando e você não perder nenhum vídeo muito louco. Esse vídeo aqui, ele ficou meio curto mesmo. Eu vou ter que encerrar por aqui. Porque agora eu preciso pensar o que eu vou fazer. Porque minha estratégia era outra. E eu tive que mudar no meio do caminho. Mas não esqueça de comentar aí pra ver se vocês querem que eu mate o Wither. O meu objetivo é matar o Wither em um hit só. Então, provavelmente eu vou ter que upar novamente minha classe, o mago. Ou ver o que que é essa classe farm. Então, comenta aí. Me ajudem. Porque eu estou totalmente confuso. E eu também não sei muito o que fazer. Então, eu vou nessa. Falou e fui. E não esqueça de deixar o like pra eu soltar mais um vídeo hoje. Belezinha? Então, eu vou nessa. E aí